E galera, beleza? Volta a mais o vencerê de fazenda americana no Farm USA 2 E galera, eu estou fazendo aqui um plantio de soja para a gente dar uma continuidade aqui na nossa cultura de verão Faço ano passado a gente plantou trigo, agora vamos colher um sojinha quando tudo ficar pronto E eu saí meio que no prejuízo, porque eu comprei um caminhão Mentira, na verdade eu saí no prejuízo por causa do caminhão Eu comprei esse caminhão aqui, esse Kenworth, caminhão muito foda, bem pretão aqui E eu comprei um trator, só que o trator que eu comprei me deu um prejuízo Porque ele não tinha força, eu comprei o menor trator aqui do jogo Ele não tinha força para puxar o que eu estava querendo E ainda não valeu a pena ter comprado ele, porque ele não devolveu muito dinheiro Eu podia ter devolvido mais dinheiro, mas não devolveu E agora eu tive que vender o meu pulverizador a John Deere Então agora já que a gente pulverizou tudo por causa Já as pulverizagens estão sendo prejuízo Porque eu comprei umas coisinhas novas aqui Vamos com a câmera aqui externa um pouco, mostrando o caminhão para vocês O caminhão é muito bonitão mesmo Olha só, sendo mais pretão, ficou monstro Será que é na câmera interna? O interior do caminhão é bem simplesão ali, se vocês poderem ver Bem simples, bem de boas Mas vamos indo lá para a sede, eu já conheço bastante o mapa do jogo Tem esse quebra-sol ali também em cima, bem legal, muito louco E agora o nosso próximo objetivo é você comprar uma máquina nova O bom é que agora a gente tem o nosso trailer lá Que é a carreta desse caminhão E vai muito, vai muita cultura Então para a gente vender vai ser bem mais rápido Porque isso é uma promoção Porque sempre quando eu vou vender, está em alta Quando eu vou levar outra carretinha, já abaixou o preço Então agora com isso daqui Eita, aqui está sendo bloqueado Ah, o trator deve estar na frente, vamos parar aqui Comprei esse trator aqui Um Maceizinho só para puxar essa carretinha de sementes aqui Só para puxar essa carretinha de sementes eu comprei ele Na verdade eu não sei se é um Macei Não parece ser bem um Macei Alguma outra marca Vamos deixar aqui, tem outro para plantando aqui Vende boas O nosso Fordzão O Fordzão continua na fazenda Esse trator aqui Ele não dá prejuízo Também não dá aquele lucro se eu vender ele Mas está aqui de boas O primeiro trator Ele está com a gente Temos a colheitadeira Que breve vai ganhar uma outra Uma ajudante aqui para ela Temos o nosso TM150 E temos aqui o nosso Kenworth Vamos levar o Kenworth para a fazenda E vamos engatar já a carreta nele Eu tive que ir lá na loja de caminhão mesmo Eu comprei a caminhonete Mas a caminhonete é inútil e é ruim demais para dirigir Eu prefiro dirigir esse caminhão aqui do que a caminhonete Ela é muito rápida E também não consigo Virar o volante dela direito E galera vai deixando o like E aí na descrição está um grupo de Crash Royale Para a gente poder jogar nos Joutos Então vamos que vamos lá Ali também já está a bazuca Tive que comprar uma bazuca nova Gradezinha Talvez aquele outro outro lá me ajude Na hora de lavar os implementos Porque eu estou precisando Lavar essa grade Olha só a sujeira da grade Os implementos estão tudo limpos Mas a grade rapaz Até parece que esse aqui está meio sujo já Pode ficar parado também Porque a gente só levou uma colheita Na verdade eu levei né Vocês não viram eu levando essa colheita Porque fiz em off Em off de volta Ajeita aqui Ih rapaz Isso é tão difícil Tá colocando a marcha aqui na lenta Ok Bem devagar Devagarinho Vira pra cá Vai Oh caramba Pronto Aí conecta o implemento Vamos lavar aqui né Isso daqui Aproveitar que nós estamos aqui Vamos lavar Que os funcionários lá estão plantando De boa né Então nós temos que Fazer alguma coisinha Porque senão nós vamos ficar sem fazer nada Tá Oh caramba Vai bater no caminhão Tá vamos Ué Por que que parou? Mas não bateu em nada Vamos la Ih rapaz Tá vamos dar um trancuzão Que tinha nos trancuzes e barranco Que tinha nos trancuzes e barranco O que que houve? Tava meio que bugado Alguma coisa Nossa Vamos colocar a câmera aqui E vamos la A gente é branco essa caçamba Agora foi Que estranho Para 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 Rapaz Boa Sai do caminhão aí Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui a mangueirinha Que é a nossa mangueira Para lavar caminhão né Que é uma beleza Vamos Lavar Esse trailer Que tá tudo sujo Vamos lá Vamos limpando aqui A ilha Vamos lá Passou pra cá Passou pra lá Passou pra cá Agora tá ficando branquinho Olha só Tava amarelo Coitado Tá branco Quase Ih Sai quem cardiu Rapaz Não tá querendo sair o sujeiro Tem que ficar branquinho Tem que ficar Vamos lá Vamos jogar lá No final do trailer Que também tá sujo Né Ó Tem que limpor Vamos lá né Vamos limpando Bem de boas Tá Boa Já tá limpo Soltar a mangueira No chão mesmo E vamos Simbora Vamos levar o caminhão Lá pro lado da lavoura Né Porque a gente vai ter que Colher já em breve Com a lavoura Então já vai tá lá A caçamba A caçamba não Porque isso aqui não é caçamba Se é legal Se tivesse um caminhão Caçamba aqui no jogo Imagina Que legal que não Seria Temos um caminhão Caçamba Eu tô até imaginando Aqui Imagina o caminhão Caçambado ali Vendo de buenas Vendo de boas ali Nós vamos levar Esse daqui primeiro lá Depois eu vou ter que Comprar um trailer Também né Porque agora Com esse caminhão Eu vou começar a comprar Algumas coisas diferentes Já vou começar a carregar Máquinas Ficar muito mais louco Eu vou ter que comprar Picape só por causa Do tanque de combustível Que eu preciso né Então Por causa disso Que eu vou ter que comprar Picape Olha só Já tá amadurecendo Meu soja Tá ficando pronto Pra colher Então dá uma olhadinha No soja ali né Nossa o soja Rapaz Olha só Soja que é chato Pra colher Que você não consegue ver direito Mas olha Tem alguns lugares Que já tá pronto Pra colher Então Olha que legal Vamos ver como é que tá né Tá ele tá quase Tem uma parte que tá pronta Outra não vai demorar Fertilização Fertilização 100% Lavoura Uma lavoura Eles estão plantando Lá Faltou um pedacinho Ali ó Porque acabou Meu dinheiro Tinha que vender O pulverizador Então faltou um pedaço Ali E tá Ali vai demorar Um pouquinho mais Tá Não Aqui não é a umidade A umidade é aqui ó É Tá meio boca A umidade Tá Vamos ir lá Onde eles estão plantando Vamos dar uma olhada Vira câmera Vira Vira Deixa eu ver quantos notívitos Que deu aqui né Rapaz Não tá de boa Vamos lá dar uma olhada Dos caras plantando Aqui Entra aqui no caminhão Vamos mudar o veículo Se não Se não Vamos ver aqui Você Vamos dar uma olhada Muda a câmera Muda a câmera Rapaz Eu dei umas falhinhas ali Depois eu vou ter que vir Com o tratamento Primeiro eu vou ter que dirigir ele Pra gente poder Arrumar todas Essas falhas Que ficou Mas então galera Esse vídeo eu espero Se gostaram Se gostou do vídeo Já sabe Deixa o like E a gente se vê no próximo episódio Ou próxima série Eu não sei O que que vocês gostam De assistir aí né Qual é a série favorita Se tem série favorita Na verdade né Mas então galera É isso daí Falou Fui Tchau 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 Tchau